Colocou o sal, mexe com a outra colher que eu te falei Já tá esquentando já, amor Isso, agora você mede a água no copinho lá Não tem erro, esse copinho aí Se você sempre usar ele de medida Amor, o básico Mais um Depois do seu parto Você pode ficar tranquila, que eu vou fazer Arrozinho, franguinho O arroz é muito fácil Agora mexe Franguinho também não tem erro Agora se fizer alguma coisa diferente, você me fala com antecedência Entendeu? Pra eu dar uma estudada Deixa eu ver como é que tá aí Isso Agora você pode baixar a tampa Tô misturando mais Tem que misturar bem, não tem? Aí, tá bom O franguinho pode fazer na airfryer, né? O franguinho nós vamos fazer na airfryer, né? Ó, baixou a tampa, liga lá a panela Acendeu o vermelho A hora que o verde acender É que ele tá pronto Tá pronto Você não precisa vir antes, abrir e ver lá Não, e se for esquentar na panela mesmo de arroz Do jeito que tá aí, é só Ligar e já era O couro verdinho e pronto Beleza